As baterias de artilharia, os Arsenalistas chegam a ser realmente uma preocupação para o Governo e ele entra no Governo, com o Ministro da Justiça, para esmagar os Arsenalistas. Em Março de 1838, as tropas do Governo conseguiram atrair o Batalhão dos Arsenalistas ao Rocio, rodearam-no de forças de todos os lados e ali metralharam-nos. Houve muitas vítimas e desde então os Arsenalistas dissolveram-se. Mas a verdade é que essa viragem súbita da ponta extrema esquerda do espectro político português para a extrema direita do cartismo mais intransigente, valeu-lhe muitas inimizades. Há centenas e centenas de caricaturas em que lhe chamam tudo, a começar por ladrão. Prestou grandes serviços ao país e a ele próprio. Eu estou-lhes a dizer isso aqui num pedaço do claustro do Convento de Cristo em Tomare, que ele comprou. Depois, dentro da severidade do claustro, instalou uma confortável residência burguesa e esteve na posse da família, até que em 1939 isto foi a leilão. O leilão ia ser arrematado aqui por um proprietário, um Mendes Godinho, por uma bagatela, e quando ia terminar o leilão com a terceira martelada, um sujeito que estava ao fundo da sala, vestido de preto, que ninguém sabia quem era, mas que o Ministro das Finanças tinha mandado ao leilão, antes da terceira martelada, disse alto, opto por parte do Estado. Desde então, este monumento nacional é outra vez nacional. Algumas das leis de Costa Cabral, como a lei que mandava elaborar as matrizes do Registo Perdial, outra lei que proibia o enterramento dos cadáveres dentro das igrejas. Claro que esse enterramento era uma fonte de doenças, bom, mas essas leis provocaram, nas regiões, enfim, menos desenvolvidas do país, um grande descontentamento popular. Estou na Póvoa do Lanhoso, diante da estátua da Maria da Fonte. Bom, eu acho que Maria da Fonte era apenas uma expressão que nasceu para explicar, para designar a mulher do povo, a mulher que ia à fonte, ia à fonte com uma vida à cabeça, era a simples filha do povo. Bom, porque realmente foram essas mulheres, mulheres que não tinham nem partido, nem política, nem nada, que desencadearam aqui, nesta freguesia da Póvoa do Lanhoso, em 1846, uma revolta. Tinha vindo a lei que não deixava enterrar as pessoas dentro da igreja, mas um grupo de mulheres, corajosas, disseram Qual história? Então vamos enterrá-la aí no campo, num buraco, assim enterram-se os cães. Não, vamos, abriram violentamente as portas da igreja e contra a vontade das autoridades e até do padre fizeram o enterramento lá dentro. Rapidamente essa atitude de revolta alarga e por todo o minho começam grupos de mulheres a não deixar fazer os enterros nos cemitérios E o obrigar a enterrar dentro da igreja, começam a assaltar as conservatórias do registro civil Porque diziam que aquele registro que eles estavam a fazer, propriedade a propriedade, tem tantas oliveiras, tem tantos pés de vinho, aquilo era para vender o país aos ingleses É todo o país ao norte do texto que se levanta numa revolta imensa